Vai ser difícil você não se render ao talento deste bonitão que nos presenteia agora com sua presença. Desde cedo, ele esteve envolvido com o teatro e quando ainda era adolescente, ele escreveu a peça Quando os Pais Entram de Férias. Foi a sua primeira experiência no teatro profissional, foi em 1968, na peça Roda Viva, do Chico Buarque, que é emblemática, né, e sob a direção, imagina, do Zé Celso Martínez Corrêa. Logo, ele estreou na Tupi e alguns anos depois já estava na Globo, emissora que o acolheu por mais de 30 anos e dentro de seus papéis, inúmeras minisséries e novelas. Quem não se lembra do Juca Viana, naquela primeira versão de Gabriela? Calixto, Clávia Rosa. O Zé da Carmen de Amor, Eterno Amor. Dá uma olhada, vamos matar a saudade. A coisa mais linda que a Gabriela... Galéia! Calma! Que barriga é essa? Como está linda a minha filha, um bochuda desse jeito. Zé, me segura. Me segura que eu estou emocionada. Agora sim, parece que tem um netinho aí dentro. É, estou indo levá-la a um médico. Não, não vai mais sozinha, não. Mas eu vou falar para ele que essa daí estava amarrando a barriga e esmagando... Não, não vai mais sozinha. Mas por quê? Está tão linda. Mas só tem que dica de galinha na sua cabeça, menina. Como é que tu pode fazer uma coisa dessa? Como eu botei pouca barriga e achei que tu fosse a mesma coisa. Eu não queria ficar gorda e horrorosa. Ainda mais que esse monte de modelo magra alto andou lá atrás do Josué. Ah, mas quando? E desde quando que eu gosto de modelo e magra? Ah, que bobagem, galera. Vamos embora, vamos. Vamos que o exame periódico é importante. Vamos embora. Boa noite ao ator e brilhante diretor Pedro Paulo Rangel. Você está em uma cara. Eu me lembro disso quando você foi ontem. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Está na sua casa. Obrigado. E fiquei sabendo que você está envolvido agora com um texto que é uma inspiração shakespeariana. Não é o teu primeiro Shakespeare, né? E, na verdade, é As You Like It. Exatamente. Não é o seu primeiro Shakespeare, como eu falei, mas o que você contasse um pouquinho sobre essa história? Porque eu vou dizer, eu não conheço ninguém mais atual. Não é bobagem o que eu estou dizendo. Eu acho que o problema humano, ele é o mesmo. Sou moda de endereço. E, às vezes, esses endereços são cronológicos. É a mesma coisa. E ele tinha isso, o Shakespeare. Ele sabia que a problemática humana é única e perene. Então, tem amor, tem ódio, tem inveja. Isso tudo é permanente, né? Exato. E redescobrir hoje essa comédia. Eu sei que tem um... Ela é apaixonante. Os personagens são identificados com um nome, com camiseta. Acho isso maravilhoso. Conta. Eu estou falando demais. Não, não. Esse não é o primeiro Shakespeare que eu faço. O primeiro Shakespeare que eu fiz foi aqui em São Paulo. Foi um Romeu Julieta. Ó. É, dirigido pelo Jô Soares. Meu Deus. A Julieta era a Regina Duarte, que naquela época ainda estava na Record, já não tinha ido para grupo. E eu fazia um papel, eu ajudava na produção, foi quando eu conheci o Jô. E eu fazia o Benvolio, que era um papel pequeno. O Renato Machado, aquele jornalista, ele fazia o Mercúcio. Sim. Então, era uma playa. E foi o primeiro Shakespeare que eu fiz. Depois eu fiz o Mercador de Veneza e agora eu estou lá no Teatro Naerbello, com grandes lembranças da nossa querida Naerbello, e fazendo como a gente gosta, que é uma versão do Ezio Light. A tradução é literal de Ezio Light. Está em cartaz. O Naerbello fica aqui na Frecaneca, no Shopping Frecaneca. No Shopping Frecaneca, né? É no sexto andar ou no sétimo andar, não? Que ali tem sexta, tem o teatro do... Não, não. É no terceiro andar. Terceiro, né? Terceiro. Olha o elenco. Ai, gente, olha. E aí somos nobres pessoas. Não, isso foi uma grande sacada. Dez com o Shakespeare. Olha, nobre um. Isso, olha. Isso é uma grande sacada. Adorei essa história. Quer dizer, renovar ou morrer? Eu prefiro renovar. Que coisa. Olha isso aí. O Bobo e a Audrey. Olha que coisa linda. Não é? Bom, eu sei que está aqui na Frecaneca, no Shopping Frecaneca, no Teatro Naerbello. São três teatros lá. Não vai errar de teatro, hein? Tem até o do meu amigo, meu advogado, Sérgio Dantino. Ele tem também o teatro lá, sabia? Ah, eu não sabia. É, sábados, sextas, às 21h30. Olha, pode ser 9h30 da noite também. Pedro Paulo vai ficar chateado, não. Não, não, fico. Sábado, às 21h, ou 9h da noite. E domingo, às 19h. Horários mais nobres, eu não conheço. E fica até o dia 20 de setembro. Se eu fosse você, eu correria. Eu vou ver. É de like, eu te vou. Bom, querido, você sempre teve, vamos dizer, sorte com seus personagens. É verdade. Porque por mais brilhante que você possa ser como consultor de personagens e ator, o que você é, muitas vezes o público não se identifica. Contigo é o contrário. Ainda que em Belíssima, a Tigi tenha causado certa desconfiança do público. Vamos rever com as vedetes? Olha que legal isso foi. Ah, Tigi. Boa sorte, boa sorte, vai, 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 vai. Não sei... Que intensa magia, teu corpo irradia, que me deixa louco, assim, mulher. Não sei... Teus olhos rascanhos, profundos e estranhos, que mistério oculto para a mulher. Não sei dizer... Pedro, eu sou absolutamente fanatizado por esse tipo de coisa. É lindo mesmo. É tão lindo, essa fase de fim de século XVIII, início de XIX. Esses musicais, né? Tão lindos, né? Enfim... Isso foi uma montagem do Carlos Manga na novela Belíssima. Oh, o Convelio Manga na Belíssima. Lindo, lindo. Muito bonito. Direção da Denise Saraceni. Opa, olha que coisa boa. É uma dramaturgia acessível para todo mundo. Eu acho isso tão bacana. Essa é a vantagem da grande escola, que é a televisão, né? Que se aproxima da arte e da informação. Pedro, você tem uma outra faceta que é para muita gente desconhecida. De cronista. Ah, pois é. Tive que ler. Eu estou escrevendo agora. Você gosta de escrever, mas não gosta de mostrar aos outros o que você escreve. Por quê? Não, não. E eu vou mostrar, mas tudo em seu tempo. Eu tive a oportunidade agora de... Eu fui convidado para participar desse projeto, que são crônicas sobre superação. Pessoas em prol de uma ONG de pessoas que sofrem de câncer e que superaram, se curaram. Outras estão em processo. Então foi feito esse livro. São 25 cronistas. Eu sou o menos conhecido cronista. Estou em ótima companhia nesse livro. Então foi lançado e foi a minha estrela. Vamos ver se agora eu tomo gosto. A crônica, ela tem uma coisa de saborosa, porque ela te promove uma reflexão. Eu gosto muito de crônica. Tanto quanto de poesia. As duas empatam, mas crônica é uma coisa um pouco mais direta. Eu gosto muito. Que você tenha muito sucesso. É, pois é, uma conversa com o leitor, uma coisa assim, das coisas que se passaram. O Brasil tem ótimos cronistas. Mas esse é o seu projeto? Ou seja, de certa forma, você dá suporte às pessoas que emocionalmente estão meio complicadas por causa do câncer? Não, não, não. Eu entrei nesse presente para convite. E é um projeto grande de hoje que já existe há muito tempo. Então, o livro foi só para lançar o projeto para que ele nasça mais conhecido. Você tem uma coisa que eu acho admirável, e a todas as pessoas que tiveram esse tipo de atitude, eu também vou considerar. Porque falando em superação, você deixou de fumar. E deixar de fumar, eu acho que é um ato de absoluta superação. Você, para eu te fumar, depois de 35 anos. Pô. Eu acho isso absolutamente admirável pelo seguinte. Porque eu também deixei de fumar há muitos anos. Porque fumar é bom. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Ou pela coisa mecânica, ou pela psicológica, ou pela fumacinha que voa, pela companhia, pela bengalinha psicológica que você tem. Mas fumar é bom. De repente, deixar, nós deixamos nós dois. E me disseram que você se tornou um ex-fumante radical. Pois é. Sabe o que é? É muito desagradável, às vezes, falar nisso, porque as pessoas não gostam. Eu não gostava, quando eu fumava, das pessoas ficarem... Eu fico feio, que coisa, você cheira a cigarro. Deixa quando eu quiser, eu desço. Você está me invadindo. Agora, se eu, no que eu dissesse, eu conseguir que uma pessoa deixe de fumar, isso para mim vai ser uma grande vitória. O cigarro me traz problemas terríveis. Eu sofro DPOC, todo mundo já sabe disso, porque eu falo muito disso o tempo todo. Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é causada pelo cigarro. O cigarro. Ele faz... o enfisema faz parte disso. Então, eu tenho... os meus alvéolos foram carbonizados pelo Alcatrão. Eu não tenho defesa. Então, o que é um resfriado para você, para mim, é uma pneumonia. Eu estive internado agora, há 20... há um mês atrás eu estive internado. E é uma coisa que acontece vez por outra. E então, tudo isso foi... a causa foi o cigarro. Então, é um vício, é um hábito pernicioso, desagradável. Você... o número de... o percentual de fumantes passivos, que é aquele que não fuma, mas está ao seu lado, a DPOC nos fumantes passivos vem aumentando assustadoramente. Então, seu bebê está fumando, a sua avó está fumando, sua mãe está fumando, seu cigarro. Enfim, é muito chato ouvir isso. Os fumantes odeiam. Eu também odiava ouvir. Mas é muito desagradável. É uma doença perniciosa, porque ela é silenciosa. Quando ela aparece, ela não tem mais cura. Então, ela me dificulta na minha profissão. Eu tenho que tomar cortisona diariamente. Eu tenho que fazer um esforço muito grande para trabalhar. Mas, graças a Deus, eu estou prevalecendo. Eu tenho um bom médico, eu não cuido, eu tenho que fazer exercício. Odeio fazer exercício, odeio, mas tenho que fazer e fazer. Você sabe que o fumante, na verdade, ele nunca imagina o que vai acontecer com ele, o que acontece com a humanidade inteira. Exato. Sempre é o vizinho. É o vizinho. E eu acho que isso é um ato suicida, na verdade. Eu não reprimo quem está fumando, nem nada, mas essa coisa do fumante passivo que você falou, eu li outro dia um artigo na revista Science V, que diz o seguinte. O fumante passivo, ele já tem problemas de enfisema. Já, claro. Micro enfisema. Mas ele já tem. E vai aumentando, né? Você está fumando aquele cigarro junto e sem filtro. Eu tenho três tios e irmãos do meu pai. Os três tiveram, na certidão de óbito, tabagismo. Então, estou contigo e não abro. Agora, você encara a vida com muito bom humor. Eu não sei se a gente se acostuma com seus personagens e tal, mas foram mais de 30 anos na La Globo. Por que que você agora cismou com os palcos e não com a coisa mais eletrônica? Rony, olha, eu sou um filho dos palcos. Eu comecei no teatro. O teatro é a base de tudo, para mim. Sem dúvida. Para qualquer ator. É. Aí lá que você se exercita. Eu tenho uma falha de caráter horrorosa, porque eu sou perfeccionista. Ah, mas imagina. Então, eu gosto de fazer bem feito, ou então, bem perfeito. É impossível, eu jamais conseguirei. Mas eu gosto de tentar. Então, o teatro te proporciona isso. Quem pensa que o teatro todo dia é a mesma coisa, está muito enganado. Não, nunca. Cada dia é um dia diferente. Cada dia o público está diferente. Cada dia você está diferente. Seu colega está diferente. Então, há um jogo constante. Aquilo sempre se modifica. Aquilo sempre se renova. Então, isso é muito bom. E eu tenho dois meses para ensaiar o que eu faço com a mão. Eu tenho duas mãos. Meu Deus, eu tenho duas mãos. O que eu faço com duas mãos? Então, eu tenho dois meses para saber o que eu faço com as duas mãos. Na televisão, eu tenho dois ensaios. Eu tenho um ensaio para a câmera e um ensaio para o diretor. E aí, acabou. Vou ter que gravar. E aquilo fica lá. Empedrado. Gravado. Para sempre. Isso, para mim, me dá uma angústia muito grande. Então, eu prefiro aquilo que vivo ali. Porque o palco é uma coisa que você só vai vir uma vez. A interação e mais uma coisa. De fato, eu nunca vi, olha, já vi tantos textos e tantas peças. A mesma, o que a gente gosta. Num dia estava pior do que a primeira, no outro dia está melhor do que a outra. Nunca é igual. Nunca é igual. Isso eu concordo também. E depois eu estou cansado. Foram 40 anos de TV Globo. Quase 40. Então, eu estou cansado. São externas até as duas da manhã. Eu não estou afastado da televisão. E agora mesmo eu vou fazer três Terezas no GNT. A segunda temporada eu já fiz. A terceira temporada eu já fiz. A segunda eu vou fazer. A terceira. Então, eu vou fazer coisas menores. Uma novela de oito meses é muito difícil. É muito complicado. É muita coisa. Mas você se vinga, como a gente gosta, que está no teatro, na Ibello, aqui no shopping Frey Caneca. Sexta-feira, 21h30, sábado, às 21h e domingo, às 19h, até o dia 20 de setembro. Exatamente. Como é que eu faço para te agradecer por ter vindo aqui? Imagina, eu que agradeço. Caçula, muito obrigado. Você viu? Smile, que coisa linda, né? Obrigado, Pedro. Sucesso, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Pedro Paulo Rangel, olha que coisa linda, né?